Fala, galera! O remake de Roadhouse, Matador de Aluguel, já tá disponível no Amazon Prime e eu me senti na obrigação de fazer essa resenha, porque o filme original, por mais defeitos que tenha, e Deus sabe que tinha, é um dos filmes que me fez gostar de cinema. Era um faroeste travestido de anos 80. A gente vai falar sobre ele agora. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, dá essa moralzinha, não se esqueça de curtir e comentar, pois isso ajuda o YouTube a entregar o vídeo pra mais pessoas. Beleza? Feito o jabá, então? Bora pro trampo. Fala, pessoas! Eu sou o Gustavo e esse é o Barbalumes. Roadhouse, ou Matador de Aluguel, é um remake do clássico de 1989. Pra quem não conhece o original, é com o lendário Patrick Swayze, o Sam de Ghost do Outro Lado da Vida. Ele interpreta um cara chamado Dalton que, aparentemente, fez fama como leão de chacra em vários bairros pelo país. Ele é recrutado por um empresário chamado Tugman, que quer tornar o estabelecimento dele, o Double Deuce, um lugar mais respeitável, porque vamos combinar. O troço era uma mistura de pardeiro com zoológico, era um treco pavoroso. Dalton assume como gerente do lugar e começa a botar ordem na casa. Acaba com o tráfico de drogas, com a prostituição dentro do boteco, bota pra correr um garçomzinho que estava embolsando uma grana legal do caixa e moraliza a segurança do lugar. Só que nem todo mundo ficou feliz com isso. Brad Wesley, interpretado pelo lendário também, lendário Ben Gazarra, era um mafioso local e mandava e desmandava na cidade. Todos os negócios da cidade pertenciam a ele, todo mundo pagava pra ele, pelo menos até o Dalton aparecer. Quer saber mais? Assiste a versão de 89 antes da de 2024. Tá disponível no Prime Video. Já a versão 2024 de Roadhouse é dirigida por Doug Liman. Esse cara disse um tempo atrás que esse era, talvez, seu melhor filme. Bom, eu assisti a Identidade Burn, eu assisti Senhor e Senhora Smith, eu assisti No Limite do Amanhã, todos os filmes dele. Se ele acha que Roadhouse foi melhor do que esses outros, acha que alguém não tá tomando a medicação na hora certa. Eu vou confessar pra vocês que eu tenho uma certa dificuldade de chamar esse filme de remake, já que a única coisa em comum, a única coisa que ele busca no filme original é o nome e a premissa, mais nada. Não tem mais absolutamente nada em comum entre o filme original e esse. Não tem, por exemplo, o golpe de arrancar a garganta que o Schreiser usava. Eu senti falta disso. Jake Gyllenhaal interpreta Elwood Dalton, um ex-lutador do UFC recrutado pela proprietária do bar, a Frank, que é interpretada pela Jessica Williams, pra passar um mês como segurança do seu bar à beira-mar, em Florida Keys, chamado, apropriadamente, de The Roadhouse. Quando Dalton desembarca do ônibus na cidade, ele para na frente de um restaurante chamado Double Deuce, que era o bar do filme original. Eles não respeitaram nem isso. Eles criaram um boteco chamado Roadhouse, e o Double Deuce é simplesmente uma referência pra quem conhecia o filme original. Assim que o Dalton começa a domar os frequentadores rebeldes do boteco, um desenvolvedor imobiliário desonesto, que é o Billy Magnusson, começa a forçar a barra pra tomar conta da valiosa terra onde o Roadhouse tá localizado, o que leva à chegada de muitos capangas, incluindo o psicopata peladão Knox, interpretado pelo lutador do UFC, Conor McGregor, estrelando aqui como um ator. Roadhouse acabou por se tornar uma coisa interessante. Ele pega um roteiro, que é basicamente uma cópia direta do filme original, e coloca esse roteiro nas mãos de um ator principal incrivelmente talentoso e magnético. Jake Gyllenhaal se compromete 100% com seu papel como Dalton. Na verdade, a impressão que dá é que ele parecia se importar mais com esse filme do que qualquer outra pessoa, na frente ou atrás das câmeras. E através de pura força de vontade, ele tenta arrastar essa versão de Roadhouse pra fora da natureza esquecível do roteiro, e pra um mundo mais louco e divertido, e quase funciona. O problema é que ele não combinou isso com o resto da galera da produção. O Roadhouse original não é uma vaca sagrada, não é de volta pro futuro que se ganhar um remake vai acabar com o filme. Nesse caso, no caso de Roadhouse, na verdade, faz sentido refazer esse filme porque ele nunca se levou a sério. Mas mesmo assim, sabia se respeitar. Na verdade, é esse tipo de filme que eu acho que deveria ser refilmado. Aquele tipo de filme que tem conceitos loucos, mas com os quais a gente consegue se divertir, consegue brincar um pouco. O pior que você poderia fazer ao refazer um filme com o Roadhouse é pedir pra levar ele a sério. E é isso que o Roadhouse de 2024 faz com muita frequência. Ele pede pra gente levar esse filme a sério. Tudo bem, alguns filmes definitivamente devem ser levados a sério. Esse filme não é um deles. As cenas em que esse remake pode ser ridículo, exagerado, quase bobo, de uma maneira autoconsciente, são de longe as melhores. Mas elas são sobrecarregadas por um bando de subtramas inúteis, um romance mal desenvolvido e personagens clichê que a gente já viu uma centena de vezes. Outra coisa, Florida Keys é um lugar bonito, tem paisagens bonitas. Poderia ter sido aproveitado pra gente poder, pelo menos, dizer que a fotografia foi bem feita. Não, não dá pra dizer isso. A direção de fotografia, assim como a direção geral, não soube o que fazer com o que tinha nas mãos. Cenas que deveriam ter sido mais bem filmadas, com coreografias de luta melhores, simplesmente descambaram pra uma pancadaria ridícula e sem sentido, que, piorar, usavam um tipo de plano-sequência que lembrava a horrorosa cena final de Fúria em Duas Rodas. As imagens eram desfocadas, distorcidas, era um pavor. Os diálogos eram da profundidade de um pires. As minhas sobrinhas escrevem melhor do que isso. Gyllenhaal fez tudo o que pôde com o que foi entregue pra ele. O problema é que o que entregaram pra ele era ruim demais. Nem o melhor ator do mundo conseguiria resolver aquilo. Não é nem que a produção não tenha tentado. Eles claramente estavam buscando algo diferente quando escalaram Conor McGregor. E ele fez o que pediram pra ele. Ele interpretou a si mesmo. Olha, pra ser bem honesto, esse filme não funcionou pra mim de jeito nenhum. Ele fez força pra isso? Fez. Mas nem de longe o suficiente. Se tivesse tentado mais, ou se tivesse tentado menos, talvez. Eu acho que poderia ter sido muito mais agradável do que ele realmente é. Os únicos dois atores que sabiam que tipo de filme Roadhouse deveria ser eram Jake Gyllenhaal e Arturo Castro que interpretam um capanga que meio que sai do enredo e é quase um observador casual do que tá acontecendo. O cara é ótimo no papel do Alívio Come. Aí tem o Billy Magnusson. Chega perto de igualar essa energia que o filme precisa. Mas esse papel de vilão dele é tão genérico, é tão derivado que pra ele conseguir mostrar algum talento fica difícil. Tem uma meia dúzia de cenas em que a gente sente essa energia querendo se libertar. Mas simplesmente não consegue. Eu acho que Billy Magnusson poderia ter sido um grande vilão exagerado se o McGregor tivesse funcionado melhor. Eu acho que os dois poderiam ter sido uma grande dupla de vilões nesse filme. O diretor do filme, Doug Liman, teve um arranca-rabo público com a Amazon porque ele disse que Roadhouse merecia um lançamento nos cinemas que seria um sucesso com o público ao vivo, que testou melhor do que qualquer filme que ele já fez. Sinceramente, eu não sei o que ele anda bebendo, mas é bom parar. Roadhouse de 2024 não empolga ninguém. Sim, eu já vi mais animação e velório. Eu acho que a reação que o Lyman estava dizendo que o filme deveria ter é baseada na versão do filme que a gente deveria ter assistido. Só que a versão que a gente recebeu é outra, completamente diferente e muito abaixo em termos de qualidade. Eu assisti o original de 89 antes de preparar esse vídeo e por mais que houvessem limitações e problemas enormes na época, ainda era um filme melhor e com mais alma do que esse remake. A maior parte da nova versão é um filme de ação que honestamente mereceu ir direto para o streaming. Não merece ser lançado nos cinemas. O Roadhouse original é um filme sobre o qual as pessoas ainda falam 35 anos depois. Tenham gostado ou tenham odiado, mas as pessoas ainda falam. Sinceramente, eu duvido que qualquer conversa sobre essa nova versão do Roadhouse dure mais que 35 minutos depois que os créditos dos sinais rolarem. Tudo bem, esse não é um grande filme, mas também não está no nível de Madame Theia. Por mais que eu goste do filme original, não tinha como deixar que isso interferisse na minha nota aqui, que é um 4 choradinho, quase um 3.9. Passou para 4 por causa do Dylan Hall e dos momentos de vida que ele injeta no filme. E acabou. No fim das contas, tudo se resume ao teste que eu chamo de reassistibilidade. É um filme que eu vou querer assistir de novo? Provavelmente não. Eu já assisti Mega Tubarão várias vezes. Por pior que seja, você tem vontade de assistir. Roadhouse não dá essa vontade. Só se for isso ou Anéis de Poder. Aí eu vou ver Roadhouse. Mas e você? O que você achou do filme? Vai assistir de novo? Tá achando que eu tô exagerando? Me conta aí nos comentários que eu quero saber. E era isso, pessoas. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham curtido. Se teve valor pra vocês, não esqueçam de curtir, comentar, se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. E fiquem todos com Deus. Tchau.